E outra coisa, as Forças Especiais começaram de uma forma muito sui gênero, porque se você for olhar a estrutura das Forças Armadas, sempre é o alto comando que decide e começa... Não, lá foram esses caras, esses caras, esses homens, esses oficiais sargentos que provocaram. É claro que tinha general lá em cima, que era pai de capitão, e tudo, e costurou. Mas foram eles. Não, tem que criar... Eles foram visionários, tem que criar o Batalha de Forças Especiais. Eles viram o pau que foi no Araguaia. Se a força de guerrilha fosse mais robusta, daria mais problema. Então, se nessa guerra fosse mais prolongada, havia necessidade. Os caras sabiam disso. E aí eles começaram a se movimentar. E aí, sim, veio a criação do Batalhão de Forças Especiais. Mas naquelas condições. para receber aquele cambada de cabeça de bagre lá, tudo bizonho, não sabia de nada, nada, nada. Caramba, que porra. Como é que vai ser isso aqui, cara? Doideiro, os caras tudo malucos, os caras com os uniformes. Tinha cara lá com meio uniforme de farda, com roupa paisana, outro com chapéu. Que porra é? Que zaralha é isso aqui? Aí os caras sumiam, vinha para uma sala lá, não sei o quê. Aí saía. Era muito legal. E aí começou a pauleira. E aí E aí E aí Tchau, tchau.